Faz uma pergunta, nós já estamos na metade do ano e você já decidiu qual a carreira a seguir? O seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Facene, a mais renomada faculdade da área de saúde na Paraíba, já está com as inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, com o primeiro vínculo grátis e descontos que chegam até 60%. Então não deixe essa oportunidade passar. Veja. Você já descobriu onde quer chegar? Eu já. Inspire-se e construa o seu futuro aqui na Facene, maior complexo educacional da área de saúde na Paraíba. São nove opções de cursos com metodologia de ensino inovador focados na prática e laboratórios com tecnologia avançada. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Só aqui você tem a melhor formação. São mais de cem espaços para realizações das práticas acadêmicas. E isso faz toda a diferença, tornando a Facene o maior complexo educacional da Paraíba. São mais de 20 anos de excelência em ensino e tecnologia. Eu quero me tornar destaque no mercado de trabalho. E na Facene você tem a certeza da melhor formação. Seu futuro está aqui. Vem ser Facene. Seu futuro é agora, então vem ser Facene. Acesse facene.com.br, faça sua prova online gratuita. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993-9201-34. Agora a gente vai para mais um...